Nós vamos conhecer hoje um objeto litúrgico que pode ser visto nas igrejas por apenas 50 dias, o sírio pascal. Mas, qual é o seu simbolismo? O sírio pascal colocado no altar é um símbolo constante da ressurreição de Nosso Senhor. É introduzido na vigília pascal e permanece exposto até o término do tempo pascal. O sírio é feito de cera de abelha, pois a abelha utiliza o elemento mais puro das flores, simbolizando a humanidade puríssima de Nosso Senhor. O pavio simboliza a sua alma e a chama ardente a sua divindade. O fogo também é imagem da fé viva do cristão, que deve se consumir pelo serviço de Deus. Com o tempo, a igreja ornamentou o sírio para ressaltar o seu significado. Esses adornos são colocados pelo sacerdote na cerimônia da vigília pascal. Os algarismos do ano corrente expressam que Jesus Cristo é o Senhor do tempo e o centro da história. Portanto, a Ele oferecemos este ano e tudo o que nele fizemos. Cinco grãos de incenso em forma de cravos dispostos em cruz. Esse cerimonial simboliza os aromas e perfumes levados por Santa Maria Madalena e as santas mulheres ao sepulcro, os quais penetraram nas cinco chagas de Nosso Senhor. Por isso, esses cinco grãos de incenso também simbolizam as cinco chagas gloriosas do Cristo. O sírio pascal é usado também nos batismos e nas exéquias, ou seja, no princípio e no término da vida, para simbolizar que um cristão participa da luz de Cristo ao longo de todo o seu caminho terreno. Na vigília pascal, o sacerdote acende o sírio no fogo novo, por ele abençoado, permanecendo até o término do tempo pascal. Neste período, o sírio é utilizado em todas as missas. Neste período, o sírio é utilizado em todas as missas.